O que é esse Snooby? O que é esse Snooby? Vou pegar o tanque Estão tudo aqui ó Ai eu Um tijolo Andar de baixo Andar de baixo O que é esse cara? Matei Matei, era um puto lá fora Eu não acredito que tu acertou esse tiro Não, na boa Eu não acredito que tu acertou esse tiro Vai tomar no teu cu Ah, acabou Tu é um ventão Eu vou cuidar atrás Vai tomar no teu cu Ah vai te fuder Tem um carinha aqui Tem um carinha aqui Um tanque Eu encontrei um tanque Um tanque Um tanque Manda bala naquele puto lá Um armado 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 Vai lá Tu acerta tiro Na puta que pariu Tu tá usando teu hack mesmo Então te foda Que parada É Foda-se Tô te consertando Vai tomar no teu rabo Tiro Mentiroso Esse que tu acertou Hein Pô Vai no teu cu Ah Ô Murilo Tu não viu Que tiro que ele acertou Onde foi? Ai Mas lá em C Acertou Lá dentro do prédio Mas Ô Mentiroso Deu Ah Ve aqui Espero que 아니면 Vem 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 Obrigado.